Gente, ela levada sozinha? O que que é? O que que foi? O que que foi? A currada bateu a cara aqui, rachou o vidro. Vocês escutaram esse barulho lá embaixo? O que? Vocês não escutaram? Não sei. Rapaziada, só pra vocês entenderem uma coisa. A gente tá aqui na Like House. E eu vou dormir nesse colchão aqui. Até então, beleza. Só que eu tô aqui assistindo televisão. Vem cá, chama o D, chama o D. Eu tô achando que pode ser a galera da Like. Eu tô achando que pode ser a galera da Like querendo trollar a gente. Você ouviu? Então, tô ouvindo vários barulhos. E outra. A gente tá perto da janela, tá ligado? E o quarto do Arthur é ali. Eu já vou logo no quarto do Arthur. Rapaziada, só pra vocês terem ideia, é duas e meia da manhã e a gente acabou de subir. A gente faz uns 20 minutos que a gente subiu. Mas agora você escutou? Agora eu escutei. Então, eu ouvi três vezes esse barulhão. Como eu sou ligeiro, eu já peguei a câmera correndo. Mas eu vou dar um toque no Arthur primeiro. Colocou o tênis? Fica ligeiro. Mano, pior que essa casa é muito maior que a mansão, deve dar muito medo. Bate, bate, bate. Pode entrar? Arthur? Rada? Pode entrar? Pode entrar? Assença. Gente. Não é por nada não. Cês tão aqui. Cês ouviram uns barulhos estranhos? Eu ouvi, o Arthur falou que não. Eu ouvi uns dois. Pá! Pá! Aí eu peguei a câmera correndo que eu falei, vou lá ver que os moleques tão aqui. E tá todo mundo no outro quarto ali também. Tão tudo no outro quarto. Por isso que eu desconfiei que era vocês me trolando, tá ligado? Eu até não falei pra você agora, Maria. Peguei a câmera e falei, meu, quer ver que a galera trolando? O Arthur e o Rada, cês tão aqui. Eu não vi nada. Eu achei... Não é do filme. Cê ouviu mesmo? Ouvi. Eu falei mesmo que eu abaixei a televisão. Ouvi. Eu nem acordei ainda. Na hora que a Maria... Mano, pior que a casa é mó grande, tô morrendo de medo, juro. Não conheço nada. Da onde? Ali é a parte da piscina? É. Não sei. Tava apagada, não tava? Aonde tava apagada essa luz? Gente, olha o tamanho dessa casa. Eu não deixo aceso. Mano, pior que eu tô com o maior medo agora. Eu tenho mais medo do vizinho do que aqui em casa. Então, mas eu escutei barulho? Eu não sei aonde que eu escutei barulho. Você escreveu aí? Parecia que tinha gente correndo em cima. Agora? Agora. Tá falando sério? Falando sério. Nada que eu sair aqui... Mano... Não, acho... Do nada, gente. Tá foindo terra. Mano, vamo lá embaixo, vamo lá embaixo. Tem parte pra cima da rada. Tem um fogo? Não, tem um fogo só aqui em cima. Tem um alçatão aqui. Ele sobe por aqui, ó. Tem um alçatão que tá por aqui, ó. Tem um alçatão que tá por aqui, ó. Ah, mas esse aí tá fechado. Sim. Gente, a gente tá... Oi. Vocês ouviram uns barulhos? Mano, não. Como assim? Tipo, pá! Pá! Cadê o Matheus? Cadê o Matheus? Eu ouvi mais ou menos, mas achei que era o elevador. Cadê o Matheus? Mas o elevador eu tava aqui, ó. Ninguém chamou o elevador. É, eu ouvi alguma coisa assim. Eu achei que era o elevador. Eu tô aqui, eu achei que ia vir pra cá. Não, Matheus, vai, não sei lá. Mano, a gente tá ouvindo uns... Eu ouvi umas três vezes uns barulhão estranhos. Mas aqui é condomínio, tipo assim. Não, eu sei. Não, não, não pode ser. É real, não pode ser. Mano, eu escutei uns barulhão... Tipo assim, eu fui pegar a câmera porque eu escutei um PÁ! Aí eu falei, aí depois eu escutei de novo. É, porta batendo. Pode de fora tão acesa e eu deixei apagar. É. Sim. Vamos ver esse cabelo aqui, não. Oi! Gente... Cadê? Mano, mas aqui... O Matheus e a... Play. Hã? Ó, o Matheus tá aqui. Estava lá fora? Tá, Matheus. O Matheus não tava na rua, ele tava na cozinha. Você ouviu um barulho? Onde? Tipo PÁ! Eu não sei. Tava na cozinha. Mas você ouviu PÁ! PÁ! Comendo só. É só a hora. Sozinho. Pelo que ele tá com a boca até meio babado. Não. Tava lá em cima, né? Que susto, mano. Ô, aonde? Acende as luzes aí, gente. Eu não sei onde que é as luzes. Deixa eu acender aqui. Vocês fecharam isso aqui? E aí foi o último a subir. Vocês fecharam? Geralmente sim, pra dormir. Gente, olha aqui. Tá tudo a pé. Essa parte tá aberta. Cadê o Arthur e o Rada? Pergunta pra eles. Ô... Vocês fecham pra dormir? Sim, sim. Tem que ficar frio ali. Olha o canto ali. Não tá aberto? Como? Parece que... Olha. Não quero abrir um cabrinho nisso. Ninguém quer abrir um cabrinho. Porque sempre abriu um rei. E esse é duro também. E aqui tá aberto também, ó. Ô, tá com até com o bolo. Mas aqui tá aberto tipo assim. Alguém. Passa de boa. Mano, agora é sério. Comecei o vídeo achando que eles estavam trolando a gente. Mas tá todo mundo aqui. E tá todo mundo preocupado também. Mano, o que dá mais medo na minha cabeça é essa casa aqui, ó. Olha ali a janela aberta. Tem uma janela aberta. Mas é que essa casa... Ela é uma casa abandonada, né, meu? Ela é uma janela aberta. Bati o joelho também. Mano, mano. O ar... Olha a boca dele aqui. Olha a boca dele aqui. Um beijo. Currada, bateu a cara aqui, ó. Rachou o vidro. Mano, é isso que dá tensão com as pessoas. Perdi todo mundo de medo agora. Mano, todo mundo morrendo de medo. Olha esse portal de maquiagem, ó. Olha isso aqui. Mano, é capô. A testa dele vermelha. Deixa eu ver. E dói, porque eu já bati a cara no vidro. Dói? Cê tá bem? Tá doendo? Não, tá. Deixa eu ver aqui. A minha testa um pouco, mas não. Meu, eu já bati a cara. E o meu, quando eu bati, doeu muito. Gente, olha isso aqui. Rachou, meu. Tá, mas no final das contas, tá bem? Um galinho na cabeça só, mas... Tá vivo, pelo menos. Ó, eu vou dizer a menina com a moça, amiga. Eu ri, mas fiquei preocupada. Eu ri de recorrente. Eu só assustei, na verdade. Eu ri porque eu ouvi o barulho e eu achei que tava aberto. Mano, olha o vidro, gente. E deu um susto que a gente tava ali fora e daí veio um barulhão. E deu que você ia ver o dedo. Que isso? Que isso? Gente... Agora não, agora não vai falar que ninguém ouviu. Oh, mas caiu essa onda. Tipo, bem agora. Caiu um pedaço da árvore? É, fora eu sei, claro. Ah, gente, mas é muita coisa... Não, mas ela tá levantando. Ah! Agora é a cola seca, não. Caramba, meu amor. Gente, pelo amor... Oh, mas eu não sei aonde que eu escutei. Mano, cês tá zoando eu. Cês tá me zoando? Cês tá me zoando? Essa casa é abandonada. Tá, não. Vem, 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 vem. Mano, cês tão me zoando. Fala a verdade, cês tão me zoando. Fala... Cês tão zoando eu que tô gravando. Cês tão zoando eu que tô gravando. Gente, vou entrar, pelo amor de Deus. Ó o vidro, ó o vidro. Entra, entra, entra. Pelo amor de Deus. Cuidado. Gente, cês tão zoando. Fala a verdade. É sério, cês tão zoando. Mas eu queria tá zoando. Tô cheiro pra você. Mas tá todo mundo aqui, irmão. Não tem como alguém tá zoando, tá ligado? Mano, pior que agora... Essa casa tava abandonada, não tá? Essa casa do lado tá. É, tá. Mano, pior é que... Ou, cês ouviram aqui nessa casa? Ou ouviram lá do lado? Ó. Calma aí, gente. Primeiro de todo, entender o que a gente ouviu. Eu ouvi uma folha gigante caindo. Foi a primeira coisa que eu ouvi. Um pedaço de árvore. Eu ouvi uma folha. Mas mano, o que é coincidência? Bem na hora que a gente tá ouvindo barulho e tal e aí cai um pedaço de árvore. Não, não, não. Entendeu? Ai que susto. O elevador. Gente, o elevador sozinho. O que que é? O que que foi? 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 o elevador da garagem a garagem é aberto e dá pra casa lá vocês viram dentro do elevador não tem ninguém mas eu vi uma sombra ali eu vim acender uma luz aqui que vocês viram quem viu o que eu não sei quando eu cheguei aqui ó ó ó a o cabelo tem nada agora eu ouvi uma luz gente esclareno eu quero eu quero você tem certeza